Entrevista com o volante Tarek da equipe do Botafogo que volta após suspensão nesse jogo contra o Volta Redonda. Tarek, a primeira pergunta. Você quando improvisado como zagueiro, se saiu muito bem pela qualidade na marcação e saída de bola. Para domingo, você se sente confortável em voltar e atuar nessa posição caso o Paulo Baer precisa? Bom dia. Ainda não sabemos quem vai jogar, mas independente de onde o Paulo queira me utilizar, eu estou à disposição para fazer o melhor pelo Botafogo. A próxima pergunta, Tarek. Domingo é aquele jogo em que a raça, determinação e acesso estão em jogo. Como encarar o Volta Redonda? E você acredita em premiação extra para o adversário ganhar o jogo? Na minha opinião, a gente deve pensar apenas na nossa equipe, tentar fazer o nosso dever, jogar com muita vontade, muita raça, como foi dito, porque vale o acesso e para nós é muita coisa. A terceira pergunta, Tarek. O Botafogo fez uma boa temporada, mas nos momentos decisivos para se consagrar acabou batendo na trave. Como contra o São Paulo, no Morumbi, Azuris e Tuano no Troféu Interior e São Caetano recentemente. Você, como um dos líderes deste elenco e presente nesses momentos, acredita que deva ser feito algo de diferente nessa partida contra o Volta Redonda, para que atinjam o principal objetivo do ano? Então, na verdade, quando eu cheguei aqui, ninguém acreditava que chegaremos até esse momento. Também não acreditavam que a gente chegaria na final do Troféu Interior. E nós, no clube todo, nos mobilizamos sempre para chegar nesses momentos. E chegou esse momento decisivo. Então, acredito que o foco, a mobilização, ela deve ser maior ainda. Porque, para nós, é a nossa final, é o nosso jogo do ano. E a gente vai em busca desse acesso. Tarek, o Volta Redonda precisa vencer o Botafogo por três gols de diferença, para sonhar com a classificação. O que o Botafogo precisa fazer para conter o ímpedo do adversário e voltar para Ribeirão Preto com acesso? Na minha opinião, o Volta Redonda é uma das equipes mais técnicas que a gente enfrentou até o momento. É uma equipe muito boa. A gente tem que ter muito cuidado no jogo de lá. Mas temos que ir para buscar o resultado. Temos que ir para buscar esse acesso, que é muito importante para todos nós. Domingo não pode errar. Um erro pode custar o acesso do Botafogo. Vocês estão cientes disso? Com certeza. Ninguém quer errar dentro de campo. A gente entra para vencer. E, como eu falei anteriormente, a gente vai fazer de tudo para buscar o acesso para o clube, para nós jogadores. Porque a gente trabalhou muito para isso. A última pergunta para você, Tarek. O que este acesso pelo Botafogo representaria para a sua carreira? E por que o time merece subir? O que você achou da escolha de Anderson Daronco para apitar o jogo contra o Volta Redonda? Este acesso representa muito. Não só para mim, como para todos os atletas. A camisa do Botafogo é pesada, é grande. Então, a gente entraria para a história do clube. E, na carreira do atleta, isso é muito importante. E, quanto à escolha do Daronco, eu acho que foi uma escolha feliz. Porque é um grande árbitro. E acredito que ele fará uma grande partida também. Tarek. 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 Tarek.